Música Fala pessoal, só alegria? Ah turma, dessa vez foi, teve que ser no susto Gente, bom dia Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim Por aqui, começando a arrumar a casa Aqui tá tudo ótimo Por aqui tá tudo ótimo pessoal A primeira tarefa do dia é arrumar a cama Com certeza, hoje deu uma mudada no tempo Hoje o tempo tá meio estranho Eu senti calor Hoje eu senti bastante calor Mas o tempo ficou muito estranho Depois ele liga o ar e dá um friozinho Então o que eu faço? Tirei o edredor da cama E só deixei essa mantinha Já me ajuda Ele é mais calorento do que eu Então, meu amor Tem o que fazer né turma É mais calorento do que eu E conta pro pessoal o que vai acontecer essa semana Ai gente, essa semana vai ficar sozinha Que melhor dia Por que será? Por que será? Então pessoal, a gente tava falando que ela vai ficar sozinha essa semana Porque eu vou ter que ir pra São Paulo Numa missão É... Como posso dizer? Relacionada à reforma É, ele vai lá ver a reforma da mãe dele É, na verdade Começar de novo a reforma da minha mãe, né? Que deu problema na reforma lá, né amor? E aí, tem problema no banheiro Vai fazer banheiro Umas coisas assim Eu não sei bem o que que é Ele vai acabar vendo Desce, filho Então, o que que aconteceu pessoal? Vou tentar mostrar como se fosse no nosso Licença amor Só pra mostrar como se fosse no nosso Foi assim Eu acho que lá O que que aconteceu? Mostrando assim como se fosse no nosso Vai ter que quebrar o chão, né? Vai ter que quebrar o chão Porque o caça vazamento lá no apartamento da minha mãe Ele indicou que tá tendo vazamento Que tá caindo na casa da vizinha embaixo Então, o que que vai acontecer? Vai ter que... Eu acho que vai ter que cortar o piso Quebrar o piso E... Porque ele foi cirúrgico, né? Ele foi certinho Onde tava tendo vazamento lá na casa dela E já teve o primeiro... Um primeiro pedreiro que fez esse... Essa reforma Só que não deu muito certo, né amor? Foi, amor Não deu muito certo Não foi um pedreiro muito justo Ai, a gente foi um dinheiro gasto Vou te contar Foi um dinheirão gasto, né? Ele cobrou... Muito caro Muito caro mesmo Sei lá Mais de 3 mil da minha sogra E aí... Em um dia fez o serviço E é disso que foi em um dia E aí ela confiou na pessoa Porque... Ela tava trabalhando A pessoa ficou no apartamento, né? Fazendo a reforma E um dia ele fez o serviço Na casa dela E na casa da síndica E a vizinha embaixo Que tá tendo um problema É a síndica Só pra vocês terem ideia Aí não deu 4 meses Começou a vazar de novo Isso Manchar o teto da pessoa Manchou o teto da mulher Assim inteiro Ficou... Se bem que eu acho que ele nem esperou o gesso secar, né amor? Não, porque em um dia Não dá pra você fazer um teste de gesso Depois pra sair da tinta por cima E aí dessa vez Minha mãe contratou uma empresa Junto com minha tia Minha tia que indicou eles Um caçavazamento Que é uma empresa particular E ele achou cirurgicamente E achou o vazamento E com isso Eles vão fazer reforma em dois, né? Em equipe A primeira equipe vai fazer reforma Na casa da mulher Arrumar o gesso Na parte de cima assim Vai arrumar o gesso Na parte de cima E vai pintar Só que a pintura vai ser Acho que no dia seguinte Vamos ver como que vai ser, né? Talvez uns 2, 3 dias É, só que aí a pintura No caso Eu não vou precisar estar lá, né? A pintura só na outra semana Sim Mas como já não vai ser mais Dentro do apartamento da minha mãe Que pode ter coisa de valor assim Tá uma hora girando, turma Ela não deixa nem eu concentrar Pra explicar pra vocês O que tá acontecendo Aí por conta disso Vai ter que Passar gesso Gesso e pintura E na minha mãe vai ter que quebrar E vai ter que refazer E falar nisso Vou ter que comprar material com ela, né? Eles vão em equipe lá, né? É Vai ser bem mais rápido Eu creio, né? No caso Mas é isso Ele vai ter que ficar lá Supervisando a obra Porque da outra vez Já não ficou ninguém random Tudo muito certo Já Mas é coisa rara Nós vamos ficar aqui organizando a casa, né? Pra poder voltar Quinta e sexta-feira Então provável que o vídeo de sexta-feira Seja em São Paulo Reforma Reforma Mas eu já estarei voltando pra casa Aqui na Baixada do Santista Eles acordaram hoje, estão elétricos Eles estão felizes Preciso passar um café Você passa por aqui a presente? Passo, passo sim Eu vou agora limpar O Duque A área dos cachorros O Duque Onde eles fazem xixi na madrugada, né? E é isso, turma Esse daqui vai ser O trabalho A missão da semana E Logo estarei de volta Aqui com vocês E com a Tauta Conteúdo juntinhos Ó pessoal Então, o que que acontece É todo dia Estar aqui de manhã Não, eu não vou Nossa, tá Uma perniça Eu não vou não Tá sujeirão Não irei, amor Tô aqui só pelo Pelo vetrozinho Nossa, vocês vão dar culpa Que hoje, Jesus É a culpa desses dois aqui Falar assim A gente não tem privadinha Nossa privadinha é ali Né? Aqui longe, hein? Ó É, cara Ó que medo Então Colocar um cheirinho Nessa casa E eu vou fazer um cafezinho lá Tá? Pra gente adiantar E turma É Nesse meio do caminho aí Vai se inscrever no canal aí Quem não é inscrito no canal Tá? A gente não costuma muito pedir Mas Se inscreve no canal aí, pessoal É de graça E ajuda a gente E ajuda a gente É de graça Vocês não pagam nada E ajuda muita gente O canal cresce E a gente vai se dedicando Cada vez mais Pessoal, ontem A gente lavou roupa Lavou Caminhão de roupa Até vou mostrar pra vocês Ajudei a estender E Só pra vocês verem Que o tempo tá maluco Já quase secou tudo Vocês acreditam? Vou ter que levar algumas coisas Pra São Paulo Porque eu vi que São Paulo Vai fazer frio E Enquanto isso Tô pondo água aqui Pra pôr no café E E Agora a gente tá batendo mais coisa Cadê? Passando um cafézinho pra gente Não é? Isso Eu tava falando A gente lavou um caminho De roupa ontem Ah, nem que fala Vou mostrar pra vocês Não Você já mostrou? Não, não mostrei ainda Ó, gente Lavamos roupa Demais Quase não tem espaço Aqui no varal Vou ter que levar Se alguma blusa de frio, né? É E eu já deixei Deixei limpinha Aquela blusa dele Porque Muito cheiroso E já tô lavando Mais outro caminho De roupa aqui, ó Mais roupa de cama A Amora acabou passando mal, né? Passou mal, gente Não é só limpinho Aí eu tô lavando aqui Falar em Amora Deixa ele na colheira A gente levou o Duque na praia O Duque e a Amora, né? Só que acontece que o Duque Entra na água A Amora, não Aí chegaram Vieram direto pro banho E aí a gente lava a colheirinha E deixa secando aqui Agora ela tá fuçando a colheira, ó E é isso Aí a Amora passou mal Tá falando pra vocês, né? E... Em cima da cama Só que tinha dedredom Tinha os lençóis, né? Tudo certinho Só sujou o primeiro O primeiro lençol O cobre-leito, né? Mas, gente Eu acabo tirando pra lavar tudo Porque... Pega cheiro, né? É Pega E outra Ela tá subindo bastante pelinho também Então é uma coisa assim Uma vez por semana Tem que lavar a roupa de cama É... Higiênico também, né, gente? O cachorro dorme com a gente Mas é isso que acontece aqui Ela... E eles são limpinhos, ó Né? É, eu faço o seguinte... Porque às vezes tem gente Que não gosta de cachorro dormindo na cama Mas eles são muito limpinhos, pessoal Eles são... É cachorro de apartamento Quase não sai na rua, sabe? É... Sai assim... Eu tava falando pra vocês A gente levou até a praia Voltou... Deu banho? Deu banho Não tem... Isso, assim... E... A gente gosta de cachorro Então... Respeitem meus pets É isso aí Eu gosto É... Não ligo... A vida toda Desde criança tive cachorro E é isso, gente Sou impressionada E são companheiros Na tua hora, né? São muito companheiros São... Os meus mais parceirinhos Aqui fora de Georgia São eles Alegria e na tristeza Tá sempre junto Inclusive na tristeza Porque quando você passa Por um momento, assim De tristeza aqui A Amora fica desesperada Querendo te consolar, gente Ela entende E quando você fez cirurgia também O Duque não saia do seu lado A hora que foi no seu peru Gente do céu Recém-casada Tinha acabado de me casar Foi assim Me casei em... No final de novembro Comecei a passar mal já Final do ano 2019, né amor? Que eu passei mal Aí o que aconteceu, gente? Comecei a passar mal E dor, dor, dor Gente, era uma dor Insuportável Eu sentia dor assim No estômago E a dor ia pras costas Latejava aquilo Eu rolava na cama De dor E ninguém sabia O que fazer comigo Me dava todo tipo de remédio E eu... A dor não cortava, gente Aí eu descabelada Que foi quando Comecei descabelada, né? Só que... Aí o que a minha sogra fez? A gente começou em UBS Em postinho Porque na época não tinha convênio Ia em posto de saúde Indo pra outro lugar E... Às vezes madrugada O Jorge tinha que correr comigo Pra... Isso, morando em São Paulo Morando em São Paulo E madrugada O Jorge tinha que correr comigo Pra pronto-socorro E aí a gente morava ali no Imirim E detalhe, pessoal Tava iniciando a pandemia Vai vendo A história Gente, vocês não sabem Aí tem mais essa Detalhe Aí a gente ia pro Imirim E pro lugar E pro outro Até a minha sogra resolveu Fazer convênio Fez um convênio pra mim Porque viu que tava gravando o negócio E aí eu fui ainda Do final do ano Até março Foi... É... Cerca de... Começo de março Nesse perrengue Melhorava um pouquinho Um, dois dias Daqui a pouco Aquela crise de novo Que durava uma semana Eu nunca desejo pra ninguém Pedra na vesícula Jesus amado Como eu sofri, gente Aí beleza Passou Fiz convênio Eu comecei a... A ir pra hospital Pelo convênio Porque os hospitais públicos Não resolviam Me ajudavam com isso Entendeu? Aí beleza Fui na... Uma madrugada Passei mal E fui no São Camilo Que era o mais próximo de casa São Camilo ali É ali Perto... Ali em Santana, né Na região de... Da Zona Norte Chegando lá A pandemia tinha começado, gente E aquelas ambulâncias Saindo com gente Todas aquelas roupas Brancas, né amor? E eu não sabia O que tava acontecendo O Jorge... Barraram o Jorge Na porta do hospital Falaram pra ele Você não pode entrar Isso Só pode entrar o paciente Que tiver mal Assim, muito doente Eles estavam até Reduzindo o atendimento Né amor? Foi Tava muito surto de... E isso daí Acho que eram As 11 horas da noite Que a gente chegou Pra mais Foi mesmo Aí eu não sabia de nada Que tava rolando Eu peguei e fui sem máscara Na época não tinha esse negócio Ai, máscara Era muito começo, gente Foi março Foi março Bem março Foi bem comecinho mesmo Ai, entrei sem máscara Quando eu vi lá dentro O povo tudo com máscara Com luva E só eu sem máscara Eu entrei em desespero Resumindo Não esperei atendimento Sai Fui embora Foi Eu fui embora, gente Eu fiquei com medo E eu fiquei lá fora também E o Jorge lá fora esperando E aquela coisa Sabe aquele primeiro A primeira notícia Que se relar em qualquer coisa Você fica doente Foi bem nessa época Foi bem no comecinho Aí, resumindo Pra vocês Fui pro... Deu um outro surto em mim Passei muito mal Acabei Depois de várias passadas De noite e tudo mais Em UBS Em pronto-socorro Resolveram me levar Foi Por que a gente foi parar lá, amor? Nem lembro Tava tão... A cabeça não funcionava mais Eu fui no vermelhinho também Mas quando eu fui pro hospital Que ia me internar Ah, foi por conta da minha mãe mesmo Minha mãe fez O plano de saúde Falaram que Que aquilo lá É o hospital Esqueci o nome dele É... Não sei o que é brasileiro Nipo Nipo brasileiro Claro, que era um hospital muito bom Na época Também tava E tava no nosso convênio Tava no convênio Então você foi internada lá E você ficou internada lá, né? No caso Ai, fiquei em observação lá, né? No começo Me deixaram lá na observação Ficou umas 12 horas Na observação lá 12 horas por quê? Porque como o meu plano era novo Eles queriam me mandar Pra um lugar público Porque eles não queriam fazer Minha cirurgia lá Eles viram que era caso cirúrgico E caso grave ainda E grave, né? Porque a pedra já tava se deslocando Quando se desloca É muito perigoso, gente A pessoa pode até chegar a óbito, né? E... Peraí Que o Duque Quer contar pra vocês também Voltei Aí o que acontece? Passei mal Fiquei lá Doze horas e queriam que o Jorge Assinasse um termo Isso aí durante a madrugada, né? Queria que o Jorge assinasse um termo Falando que qualquer coisa Me transferia pra um... Pra um hospital público Porque ali eles não iam ter como cuidar de mim Aí o Jorge falou Não vou assinar nada A gente tá aqui agora Onde tem os exames Tem tudo que ela pode fazer E pelo convênio Eu não vou assinar nenhum termo Chegou minha sogra lá E chegou a Clotilde Que é a tia do Jorge Sempre ela ajuda a gente Aí o que aconteceu? Ela mexe com plano de saúde Ela trabalha com venda de planos de saúde Então ela sabe das coisas, né? E aí falou assim Não, vocês vão ter que operar Porque se o caso dela é grave E é de urgência E ela tá internada aqui Eles eram obrigados a fazer cirurgia Só que o que que acontecia? Eles eram obrigados a fazer cirurgia Só que como a gente não tinha carência Poderia acontecer Que depois de eu finalizar a cirurgia Eu ia ter que pagar Isso Aí minha sogra entrou em desespero Quando ela tá chorando Eu vou ver no meu carro Não sei o que Você vai operar Você vai operar E aí o que aconteceu? Fiz a cirurgia E aí a gente teve que entrar com um advogado Nossa, que foi um rolo tão grande Gente, foi uma luta Pra conseguir tirar minha pedrinha da vesícula, viu? Aí, ó Me fizeram a cirurgia Quando finalizou Chamou o advogado O advogado tava aquela coisa Tudo online, sabe? Fórum online Tudo online No dia Eu fiz no dia No dia seguinte Saiu o resultado Que eles Que a gente não ia ter que pagar Era mais de 30 mil Cirurgia, gente E a gente não ia ter que pagar Porque aí você tem que pagar Necessita Pagar médico Pagar isso Pagar aquilo Ia ficar caro Resumindo Não tivemos que pagar Só que aí ficou nisso O plano de saúde Recorreu A sentença, né? Eles recorreram Porque Eles não queriam Arcar com esse custo Aí foi indo Foi indo Acho que foi uns seis meses, né amor? Foi uns seis Uns seis meses Há oito meses Assim Nessa palavra Pra deferentar Bater o martelo E falar assim Não, vocês não vão Não vão pagar E aí Voltando à história E ganhamos? Ganhamos Graças a Deus Graças a Deus E voltando à história do cachorro Aí resumindo Tirou minha vesícula Tudo Tal Passei mal na cirurgia Foi uma luta Mas graças a Deus Tá tudo bem Ficou tudo bem Você tá aqui pra contar Porque tá tudo bem, né gente? Tá tudo bem E aí o Jorge tinha que trabalhar Voltei pra casa Depois de um dia Voltei pra casa O médico falou assim Se correr tudo bem Você não precisa nem voltar Aqui pro hospital Pra tirar o ponto Porque o ponto cai sozinho E também tá nesse surto louco aí Vocês podem vir aqui pro hospital Acabar ficando doente Negócio desnecessário Então se tiver tudo bem A gente conversa por É... Videochamada Videochamada, teleconsulta E você não precisa voltar Foi o que aconteceu Não precisei voltar pro hospital Pra retorno, nada Só que O Jorge tinha que trabalhar Aí eu subi a escada Bem devagarzinho Porque a casa tinha escada Porque antigamente A gente morava numa casa alugada, né? Não faz casinha de condomínio A gente morava numa casinha dessas É que é sobradinho, né? Eu acho que tinha sete casinhas No ambiente que a gente morava Aí o Jorge me levava pra cima Bem devagarzinho Pra eu ficar na cama E ele saia pra trabalhar Isso, cedinho, né? A gente já tinha A nossa outra loja, né? Que é ex-loja Eu deixava o computador lá Como se fosse uma televisãozinha Porque a gente não tinha televisão No quarto Deixava tudo organizadinho ali Só pra você ficar confortável Deixava água Deixava as coisas Pra mim ali, entendeu? Ele cuidava muito de mim Isso E quem ficava junto, né? Aí o Duque Vem a história do Duque O Jorge saia pra trabalhar E o Duque ficava nos meus pés A comidinha A raçãozinha dele A água ficava lá embaixo Na cozinha Ele não descia Nem pra fazer xixi, gente Ele ficava comigo Enquanto eu ia pro lado Ele ia comigo Eu ia pro outro lado Ele ia junto Ele foi muito companheiro Parecia que Entendi que eu tava Me recuperando de uma cirurgia Sabe? Eu falava que o Jorge Pode sair tranquilo Porque eu tenho companheiro aqui E ele ficou Comigo ali, ó Firme e forte Hoje em dia Ele tá mais na dele, assim Que é idade também, gente Mas ainda assim É muito companheiro Então até que vocês veem Que a gente sai E ele fica na porta Esperando E aí dá muita dó Dá muita dó Ele tá passando No nosso cafezinho Depois de contar Essa história pra vocês Acordar, né amor? A gente só acorda Depois do café Depois a gente só acorda Depois que abre o ouro, amor De novo isso, amor A gente só acorda Realmente Depois que abre o ouro Acordar pra vida Depois do café É, isso também Concordo Gente Olha aqui Vocês sabem o que é isso, né? Já mostrei pra vocês Nosso chuveiro O Jorge ainda não colocou o chuveiro Tudo bem Eu dou onde compre ele Porque Tem muitas coisas pra fazer Nessas semanas que passaram Tá? A gente tá montando a loja A gente tá É Acaba que gravar vídeo E também editar Também é um trabalho É Não é que é um trabalho Ai meu Deus Eu preciso fazer esse trabalho Não É porque É um pouquinho de esforço É tempo que toma, né? Não, mas eu vou me defender Falar a verdade É Tá lá pra arrumar Mas eu tô montando Um site inteiro Pessoal Um site inteiro Da loja nova Isso é verdade Eu falei pro pessoal Que você tá montando Então é muito cansativo E Quando vai ver Não tem mais luz do dia Como faz? Ah é Porque tem essa, né? Precisa dar luz do dia pra arrumar Porque pra gente arrumar o chuveiro Precisa que esteja dia, né? Precisa estar sério Porque se tiver noite Não vai rolar Só que aí a gente prometeu Que essa semana ia colocar Mas Mas eu não acho que vai dar tempo não Não acho que vai embora Não acho que vai dar tempo Vai sim Bom, eu volto pra contar pra vocês Se a saga do chuveiro Se ele colocou o chuveiro ou não, gente Eu mostro tudo pra vocês Vocês já sabem Se essa semana não tiver vídeo Do chuveiro novo É porque ele me enrolou Mais uma semana E não colocou o chuveiro Palavra em vídeo Eu vou colocar o chuveiro Vocês vão ver Como vai ficar muito lindo Tá? E é isso E é isso, gente Acompanhe pra ver a saga do chuveiro Se ele realmente colocou o chuveiro Ou se é guela Tá? Porque Ele me enrolou Tá, gente? Foi pra lá Agora eu vou contar pra vocês Ele me enrolou Tá bom? E é isso Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo E acompanhe a saga do chuveiro Agora, gente Tchau Tchau Tchau